Olá amigos do canal Porcas, Pregos e Parafusos, neste vídeo vou apresentar para vocês os materiais que vou utilizar para fazer nossa ferramenta caseira desta semana, materiais estes que iriam ao lixo e vou trazer novamente a vida através da reciclagem, daquele jeitão do nosso canal. Na próxima sexta-feira vou disponibilizar para os amigos o vídeo do passo a passo de nossa ferramenta. Até lá os amigos podem deixar seu palpite nos comentários. E a partir de sexta-feira vou deixar o link do passo a passo na descrição deste vídeo. Vamos lá para o material? Madeira de um móvel velho, plástico de tanquinho de lavar roupas, lata de calha, alguns parafusos e arruelas, lata de forno micro-ondas, cano 40mm em PVC, motor de tanquinho juntamente com todo o seu sistema elétrico, eixo central do pedal da bicicleta, pedra de esmeril doada por um amigo, arruelas retirada de um alto-falante, cano em metal de e um expositor de mercado. Agora os amigos também podem me seguir no Instagram, arroba onivaldopromolino. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.